E aí galera, ontem na visita que a gente fez em Morretes, como eu já mostrei aí na banquinha do senhor Yufeng, não sei se era esse o nome dele, mas é o nome da banca dele, lá é do orquidário, orquídeas e rostas do deserto, então olha que coisa mais linda esta orquídea que a gente comprou lá. Está vendo só, saudável, as folhas todas bem legais, bem saudáveis, agora ela já tem, já está aqui para fazer companhia para esta outra aqui. Muito linda mesmo, muitas opções, vários tipos de orquídea a gente encontrou lá, mas esta aqui foi a que fez a cabeça da minha esposa. Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.